O centro da população brasileira fez algum tipo de teste para diagnosticar a Covid-19 desde o início da pandemia. O Brasil registrou mais de 1.200 mortes e 112 mil infectados pelo novo coronavírus em 24 horas, segundo o consórcio de veículos da imprensa. De acordo com o IBGE, até julho, 13 milhões e 300 mil brasileiros tinham feito algum teste para detectar a Covid-19. 2 milhões e 700 mil estavam contaminados com a doença. O teste rápido, por meio de furo no dedo, foi o mais utilizado. A testagem foi maior no Distrito Federal, seguido do Amapá e Piauí. Os menores percentuais foram em Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil tem mais de 3 milhões e 505 mil casos e 112 mil e 400 mortes por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 44 mil e 600 novos infectados e 1.234 óbitos. Já o Ministério da Saúde registrou mais de 3 milhões e 501 mil casos e 112 mil e 300 óbitos. No último dia, foram 45 mil e 300 casos e 1.204 mortes. No Distrito Federal, dois dias depois de bater recorde de 66 mortes, o governo decidiu mudar os critérios de divulgação dos óbitos. Agora serão informados apenas os ocorridos nas últimas 24 horas. A decisão está na contramão do que acontece no mundo. O Ministério Público do Distrito Federal está analisando a mudança para tomar uma decisão. No Rio de Janeiro, o governo do estado autorizou o retorno das aulas presenciais na rede particular no dia 14 de setembro e nas escolas públicas no dia 5 de outubro. É mais um avanço no controle da pandemia que o nosso estado do Rio de Janeiro hoje nos permite, graças ao apoio da população que ficou em casa e colaborou. A retomada com restrições vale para regiões com baixo risco de contaminação, incluindo a capital. Mas a Prefeitura do Rio informou que para as escolas da rede municipal, a volta às aulas depende de avaliação do comitê científico. A partir de hoje, centros culturais, teatros e cinemas estão autorizados a funcionar com capacidade reduzida. Em São Paulo, o epicentro da pandemia no Brasil, o total de mortes se aproxima de 28 mil e mais de 730 mil infectados. Nas últimas 24 horas, foram 314 óbitos e 9.400 novos casos. A vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, em teste com 9 mil voluntários, vai receber 82 milhões e meio de reais para serem aplicados nos ensaios clínicos da fase 3. Os recursos são fruto de uma parceria da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e do Todos pela Saúde.